As sete igrejas do Apocalipse As revelações recebidas pelo apóstolo João foram enviadas primeiramente às sete igrejas da Ásia e hoje também servem para nós como igreja do Senhor. A primeira visão que o apóstolo João teve foi de Jesus glorificado e ao redor do Senhor estavam sete cachiçais de ouro acesos, que são as sete igrejas. E nas mãos do Senhor estavam sete estrelas, que são os pastores ou anjos das igrejas. E essa mensagem nos ensina que cada igreja é especial para Deus e está acesa diante do Senhor, sendo valiosa como ouro. E nas mãos do Senhor estão os seus líderes, os pastores, que Ele conduz assim como quer. Em Apocalipse 1.11 Jesus diz para João O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Da mesma forma que Jesus tinha uma mensagem especial para cada igreja, assim também, hoje Ele quer falar especialmente com cada um dos seus servos. A mensagem das cartas das sete igrejas tem uma estrutura semelhante, começando com uma apresentação, onde mostra o remetente e o destinatário. Jesus se apresenta de forma especial para cada igreja e diz para quem está enviando a mensagem. E então o texto traz um elogio, que é um reconhecimento do trabalho daquela igreja, depois uma instrução, que é uma correção de algum problema que está acontecendo na comunidade, e termina com uma promessa do Senhor para o seu povo. Da mesma forma que o Senhor tinha uma mensagem específica para cada igreja, hoje Ele também tem um recado para nós, como corpo de Cristo. Vejamos então a mensagem às sete igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso foi elogiada por rejeitar heresias, ser paciente e perseverante. Foi instruída a voltar ao primeiro amor e recebeu a promessa de ter direito à árvore da vida. A igreja de Esmirna foi elogiada por suportar o sofrimento, foi exortada a ser fiel até a morte e recebeu a promessa da coroa da vida. A igreja de Pérgamo foi elogiada por manter a sua fé em Cristo, recebeu a instrução de se arrepender da idolatria e imoralidade, e recebeu a promessa do Maná e um novo nome. A igreja de Tiatira recebeu elogio por crescer no seu serviço ao próximo, foi instruída a manter a fé e deixar o culto idólatra, e a promessa da soberania das nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes foi elogiada porque alguns mantiveram a fé pura, recebeu a instrução de buscar o renovo do que ainda sobreviveu, e a promessa da honra e vestes brancas. A igreja de Filadélfia foi elogiada por ser perseverante na fé, recebeu a instrução de guardar pura essa mesma fé, e a promessa de ter um lugar na presença de Deus na nova Jerusalém. A igreja de Laodiceia não recebeu elogios, mas foi exortada firmemente a se arrepender e voltar ao zelo no Senhor, e recebeu a promessa de compartilhar o trono de Deus. Deste modo, cada igreja recebeu uma mensagem específica, um reconhecimento, uma instrução e uma promessa. E assim o Senhor também fala hoje com cada igreja de maneira específica. Uma interpretação histórica chamada de as sete eras da igreja, onde cada uma das sete igrejas do Apocalipse é comparada com um período da história da igreja cristã. A igreja de Éfeso é a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100, a igreja que foi fiel à palavra de Deus, mas que com o tempo foi esfriando no seu amor. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, o tempo dos mártires do ano 100 a 312, onde muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé. A igreja de Pérgamo é a igreja imperial, o tempo em que a igreja se uniu ao Estado, do ano 313 ao ano 590. A igreja de Teatira é o tempo da Idade Média, quando a igreja passou por um período de trevas entre o ano 590 a 1517. A igreja de Sardes é a igreja da reforma, o tempo em que a igreja procurou se reformar e voltar à sua fé, mas o Senhor exortou à igreja de Sardes que ela não poderia ter apenas nome de estar viva, ela precisaria realmente reviver a sua fé. O período da reforma de 1517 a 1730. A igreja de Filadélfia é comparada ao período das missões, o tempo do avivamento, quando se levantaram grandes pregadores da palavra de Deus e o Evangelho foi pregado em muitas nações, do período de 1730 a 1900. E a igreja de Laodicea é a igreja atual, do ano 1900 até a volta do Senhor, uma igreja que está morna e ela precisa se posicionar diante da presença do Senhor. Essa é uma interpretação histórica que pode ser aplicada às sete igrejas do Apocalipse. As sete igrejas do Apocalipse estão na Ásia Menor e estão descritas em Apocalipse 2 e 3. Nós vamos ver um pouco de cada uma dessas igrejas. A igreja de Éfeso é descrita como uma igreja que se desviou do primeiro amor. Éfeso é uma cidade importante com uma porta de entrada para a Ásia através de seu grande porto. Ali havia também um templo à deusa Diana. Aquela igreja era dedicada e esforçada, mas ela havia se esfriado, se tornando apenas religiosa. Por isso o Senhor lhe diz, volte ao primeiro amor. Assim o Senhor também fala para nós que devemos voltar como igreja ao fervor da oração e da busca da presença de Deus. Que as igrejas voltem a se encher para orar e para estudar a palavra do Senhor. A igreja de Esmirna também tinha um grande porto na cidade, uma cidade riquíssima, mas aquela igreja passaria por uma grande perseguição. Por isso o Senhor exorta que eles mantenham a sua fé e perseverança e suportem toda a tribulação. Da mesma forma, hoje nós sabemos que existe a igreja perseguida. Cristãos no mundo todo são mortos por professar a sua fé em Cristo. e nós precisamos aprender a ser uma igreja mais perseverante na presença do Senhor. A igreja de Pérgamo é conhecida como uma igreja licenciosa. Pérgamo era uma grande cidade também, tinha uma grande biblioteca, uma cidade culta, e aquela igreja começou a aceitar o pecado, a começar a dar explicações, concordando com coisas erradas. A cidade de Pérgamo foi a primeira a instituir o culto ao imperador, de forma que a idolatria dominava aquele ambiente. Hoje também nós vivemos em um tempo, em que a igreja tem aceitado o pecado dentro de si, dando inúmeras explicações, concordando com coisas condenadas pela palavra de Deus. Teatira é uma cidade militar, mas aquela igreja que começou fazendo grandes obras para o Senhor, com o tempo ela foi relaxando, recebeu a influência de uma falsa profetisa chamada Jezabel, e aquela igreja começou a aceitar coisas erradas. Hoje nós vemos tantas igrejas que tem a porta larga, e as pessoas entram e saem e trocam de igreja, trocam de pastores, querendo ouvir somente aquilo que lhes agrada. A cidade de Sardes ficava no alto de uma montanha, de forma que era muito visível para todos. E a igreja de Sardes era muito conhecida como uma igreja importante, mas o Senhor fala para aquela igreja, você tem nome de que está viva, mas na verdade está morta. O Senhor exorta a igreja a reviver a sua fé no Senhor. E então nós também somos chamados como igreja do Senhor, a não deixar morrer aquilo que o Senhor nos deu, e continuar a manter a nossa fidelidade ao Senhor. A igreja de Filadélfia é conhecida como uma igreja abençoada. Filadélfia significa amor fraterno. A cidade era um ponto estratégico, como porta de entrada para o Oriente. E o Senhor fala para aquela igreja, no lugar onde havia acontecido um terremoto, que estabeleceria o seu povo, como coluna firme que não seria abalada. A igreja de hoje precisa buscar amar mais as pessoas, avoltar a palavra de Deus e cuidar das almas. A cidade de Laodiceia era um importante centro jurídico da época onde se resolviam grandes questões do império, mas a igreja estava indecisa entre a fé e o mundo. Da mesma forma hoje, muitas igrejas estão mornas e precisam se posicionar diante do Senhor para não aceitar mundanismo dentro da igreja. Não se esqueça que a igreja é você. Essa mensagem é para a sua vida como corpo de Cristo. Jesus está voltando e Ele quer te preparar para se encontrar com Ele. Será que você não precisa voltar ao primeiro amor, a deixar de estar morno, a tomar uma decisão, a suportar as tribulações perseverantes na presença do Senhor? Qual é a mensagem que Jesus traz para a sua vida? Você é a igreja do Senhor.